Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o Neil, trazendo aí a segunda parte de Super Mario Odyssey. Espero que vocês estejam curtindo, conto com seu apoio, tá legal? Deixe o seu comentário aqui embaixo na descrição do vídeo, o que você está achando dessa série de Super Mario Odyssey, é muito importante aí a sua opinião. Antes de iniciar o vídeo, quero pedir o seu forte apoio, é claro, se você é novo aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação, não esqueça também de avaliar o nosso vídeo, deixando o seu super like. Bom, sem mais delongas, sem enrolação, vamos ao que interessa, paramos aqui na segunda parte, deixa eu só abrir aqui, para fazermos a escolha do mundo, né? Então, este daqui foi o primeiro que fizemos, né? O mundo cinza aí, este aqui também foi o segundo, e agora vamos aqui avançar no game, deixa eu clicar aqui, e só vamos. Acho que aí vai ser a nave do Mario, né? É uma espécie de chapéu voador. É isso mesmo. Lembrando que eu não joguei o game, estou fazendo tudo junto aqui com vocês, até para ficar mais interativo aí, descobrindo mais ainda. Cara, super bonito esse game. Estou curtindo fazer gameplay de Super Mario Odyssey. Pessoal, precisamos de visualização na série de Super Mario Odyssey, para dar continuidade, tá legal? Só fazendo assim, eu posso estar continuando aí, porque o YouTube entende quando as pessoas não assistem o vídeo, e nem ficam muito tempo no vídeo, que ele não tem muita relevância, então isso acaba prejudicando o canal. Então, quanto mais comentário, like, compartilhamento tiver aí na série de Super Mario Odyssey, melhor para o canal, e eu estarei dando continuidade. Olha que bacana, né? Um chapéu voador aí do Mario. Ó. Bowser. Cara, o Mario é um dos mascotes mais, com certeza, perfeitos aí, né? Hum, contos? Não, não quero ver não. Vamos lá. Como se fosse um tutorial, né? Ele está dizendo ali. Vou pulando aqui. Interessante é se o jogo fosse traduzido, né? Eu posso até colocar em espanhol, fica mais fácil para vocês entenderem. Mas eu vou assim mesmo, em inglês. Nossa, que bacana, cara. Você no deserto, essa fase aqui, tem bastante coisa para explorar, né? Valeu aí pela dica do Marlon, que deixou aí um comentário, que esse jogo aqui é de exploração. É preciso explorar bastante ele, né? Olha aí. Olha aí. O Mario está no deserto e está com frio. Nunca vi isso, né? Frio e gelo. Não, frio e gelo não. Errado. Calor e gelo. Bom, só vamos. Vamos dar aquela explorada, ver o que tem por aqui. Vou arrudear aqui a fase. Não foi? Hum, legal. Para cá, o que tem? Antes de chegar ali na frente, eu quero dar uma... Uma explorada aqui nesse mapa aqui. Percebo que tem muito coletáveis aqui, né? Acho que por aqui não. Vamos lá. Vou só subir esse morro aqui. Certo. Tem alguma coisa aqui. Hum, tem bastante aqui. Cacto. É Cactus que chama isso daqui? Ó, o Mario está com frio. Hum. Hum, que legal. Quanto mais moedinha, melhor. Então vamos lá agora. Eu já explorei essa parte o bastante. E agora vou lá na cidade. Tem uns negocinhos ali em cima do teto. Eu já estou vendo daqui. Preciso saber como que eu vou estar resgatando. Está vendo ali, pessoal? O verdinho ali, ó. Ó, tem mais algumas coisas ali também. Alguns cartazes aqui. Dá para pular aqui? Ó, que legal. Ah, não. Vai, pula ali. Não dá, não. Aí. Aqui tem... Aqui, ó. Beleza. Pegamos a primeira aí. Vamos continuar. Vamos ver onde tem mais. Pular aqui. Ah, não. Em cima? Não, tem que explorar realmente. Tem muita coisa aqui a se explorar, né? É ali. Nossa, que bacana, cara. Não. Deixa eu descer ali para me pegar aquilo dali que está faltando. Senão, eu vou acabar deixando para trás essa parte aqui, ó. Isso. Agora vamos aqui. Deixa eu pular aqui para ver se tem alguma coisa aqui. Dá para mim dar uma exploradinha. Em cima precisa de alguma coisa. Deixa eu ver. Aqui eu creio que não. Então, só vamos reto agora. Explorar mais à frente, né? Para a Bowser. Acho que vai ser bacana aqui. Nossa. Subir aqui. Dar um check-pointer. Vamos dar um check-pointer. Ele renova ali as vidinhas, né? Alguma coisa ali. Em cima. Beleza. Vamos. Nossa. Vem aqui. Aê. Legal. Vou pegar o máximo de moeda que tiver aqui. Dar aquela explorada bacana, né? Nossa. Essa foi por pouco. Pega, pega. Pega. Mais um check-pointer. Ah, tem uma... Ah, mas eu já recuperei. De qualquer maneira. Não. Pula. Pula. Não. Pula. Pula, 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 não posso ficar parado aqui. Vai. Beleza. Hum, legal. Se você pegar na sequência, ela libera mais moeda, pelo menos é o que eu percebi. Nossa, essa parte é muito da hora, olha aí. Não. Isso. Nossa, não embaixo. Legal. Ah não, ainda tem ali. Nossa. Tem que prestar atenção, cara. Na hora de passar por ali. Aqui, ó. Ah não. O que que tem aqui? Hum, mais uma aqui. Que legal. Ixi, foi lá pro outro lado. Vou pegar uma caroninha aqui, vai. Isso. Mais uma? Só vamos. Tem alguma alavanquinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Nossa, que bacana. Não, aqui eu volto lá pro... Pra onde eu tava, né? Olha, tem uma lá em cima. Nossa, vou ter que voltar aqui de novo. Vamos lá. Vamos lá. Não. Já sei. E... Pra cá. Não. Ufa. Quase deu ruim ali, hein. Ah, é aqui, ó. Tava vendo ali. Tem mais um negocinho aqui. Um brineuto. Será que tem alguma coisa pra cá? Deixa eu rodar logo aqui. Já tô aqui. Não. Vamos voltar. Aqui. Só vamos. Nossa. Maidinha, maidinha. Não, não, não. Pra cá. Tá. Isso. Perfect. Checkpointer. E mais uma pra conta. Olha aí que bacana. Yahoo! Tem muita exploração, hein. Pedrinha de raibã. Vamos lá. Essa música de faraó. Ali, ó. Ah, não deu. Aqui ela vai cair, ó. Aí. Hum, que legal. Ah, que bacana, cara. Olha como que pega as moedinhas ali, ó. Legal. Se soubessem antes, né. Olha como que pega as moedinhas ali, meu irmão. Aí. Hum. Ali, ó. Tem um ali. Dá pra destruir aqui também. Aqui, ó. Vai devagarzinho. Na moralzinha. Já falta três ali, né. E agora? Ah, gente. Pra onde eu vou agora? Hum. Tem que dar aquela investigada aqui, né. Aqui. Tem umas moedinhas aqui. 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 Ah, mais um ali, ó. E eu perdendo ali. Bem aqui, próximo, ó. Presta atenção, New Games. Fica faltando duas agora. Aí. E aqui. Vendo aqui que tem mais pra cá. Apertar o Y. Ah, tem mais uma lá na frente. Mais um bocadinho ali, ó. Só que ele fica lerdo quando aperta essa opção. Aí. Aí aperta, vai devagarzinho. Mas vamos lá, na maciota, né. Hum. Lá vem história. Vamos lá. Valeu, grande Marlo. Pela dica. Realmente é um game de... Exploração, tá. Muito devagar, cara. Muito devagar. Já peguei três ali, né. Peguei três de cada. Três amarela e três verde. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Beleza. E agora eu preciso ver ali aonde... Vou ver. Não. E agora? Vê pra cá, pra lá, pra cá. Eu caí aqui pra ver. Ali, ó. Tinha que cair ali, tá vendo? Dali de cima. Ah, meu. Que isso. Era só ter prestado atenção ali, ó. Pra me pegar ali os roxinhos ali também. Vamos lá. Vai dar certo. Na paciência, né. Ali, ó. Cai ali. Pessoal, espero que vocês estejam curtindo realmente a gameplay de Super Mario Odyssey. Tô achando bacana demais esse game. Aqui, ó. Cai ali. Mas ainda tá faltando uma, né. Aqui, ó. Vamos ver se cair aqui e dá certo. Opa. Deu. Show de bola. E agora? Olha, eu saí daqui. Faltou uma, hein. Faltou uma. Beleza. Ali embaixo. Bem escondidinha, cara. Encontrei. Certo. Tem que pegar elas pra liberar ali, ó. Agora liberou ali. Cadê? Ali, ó. Que é pra mim poder atravessar pro outro lado, não é não? Aí, ó. Show! Muito bacana. Mais uma. Dá conta. Hum. Abriu uma passagem secreta ali, ó. Então, tem um que ir ali. E subir lá em cima. Isso. Olha o Bowser ali. Vamos lá. Vamos lá. Entendi. Mais ou menos aqui. Subi ali, né. Tem algum check-pointer aqui? Ó. Tem um carro ali. O cara congelou o carro ali. Opa. Moedinha é bom demais. Onde tem um congelado ali. Três, ó. Último. Vamos passar aqui pra ir no Bowser. Já que abriu aqui, vamos aqui direto primeiramente, né? Legal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na lateral. Pra lá. Só em frente. Ah. Vamos lá. Pegar aqui umas moedinhas. Isso. Tum. O quê? Não. Desce. Olha que bacana, cara. Gostei. Opa. Gostei. Não. Sabia que ia dar... Que ia dar alguma coisa errada. É assim, né? Perdendo e aprendendo. Vamos lá. Isso. Não. Agora eu vou prestar mais atenção e ter mais cuidado aqui. Vermelho. Vermelho. Ponta cabeça. Desce. Aê. Desce. Agora sobe novamente. Desce. Isso. E agora. E agora? E agora? E agora? E agora? Beleza Posso ir Posso seguir aqui Nossa Vem Hum Até aqui Coraçãozinho Pegar mais um pra ir lá pro outro lado Aí Será que dá tempo de atravessar? Deu Bate Ah Chapelada Pega Não Mais alguma coisa pra cá? Não Vamos subir lá em cima Será que é o É o boss agora? Vamos ver O pobre do mar tá morrendo de frio Tá morrendo de frio, cara Alguma coisa pra cá Vou pegar aqui uma vidinha E agora? Outro barco? Binge que bend Binge que bend Nossa Joga aqui Joga aqui Beleza Isso, manda para cá, manda Isso Pega, 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 pega Eu tenho que bater para não deixar eles explodirem O espaço fica livre para mim, agora vai Isso Acabou Acabou Três Muito legal, cara Quantas temos agora? Três Vai embora Hum Beleza Bom pessoal, vou parando essa gameplay por aqui para não ficar muito comprido Espero que vocês tenham gostado e curtido aí, tá legal? Conto com seu apoio, inscreva-se em nosso canal Ativa o sininho de notificações Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando aí o seu super like Caso queira apoiar o canal mais ainda, considere ser membro clicando neste botãozinho azul Seja membro por apenas R$2,90 por mês Bom, vou ficando por aqui, até a próxima e valeu! Tchau 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 Tchau